Nós temos que experimentar isso na vida e talvez você tenha, se você estivesse com o microfone na mão você podia contar uma experiência quem sabe até mais impressionante do que a que eu vivi e muitas vezes a gente nem é ciente bem disso, mas Deus cuida de nós, eu não tenho como negar essa realidade depois disso Nós havíamos feito uma programação, uma conferência bíblica em Uambo, na Angola e esse lugar aqui, Uambo, não é tão distante daquele lugar onde cai Maná não sei se alguém de vocês lembra que uma vez depois de passar por lá, eu até mostrei algumas fotos aqui na igreja mas ali fica o nosso seminário e aqui você tem as pessoas que estavam conosco nessa reunião muito animada, nem todos estavam presentes, eram em um grupo de cinco o doutor Reinaldo Siqueira não estava, mas vocês vão ver ali o pastor Sidionil Biasi do seu lado está o Wagner Kuhn, cunhado da Jack, irmão do Ronald e também o Wilson Parosky que já esteve aqui e foi uma programação maravilhosa, não podia ter sido melhor na minha perspectiva e então saindo de lá, nós fomos para a beira em Moçambique o voo de dois deles foi cancelado, tiveram que pegar outro, então chegaram depois mas já na viagem as coisas começaram a complicar um voo, cinco horas de atraso, outro, três horas, um outro, uma hora mas a gente, graças a Deus, chegou bem e tal mas quando estávamos em Joanesburgo a Mardi mandou uma mensagem, a gente conversou e ela me disse você sabe que tem uma perspectiva de um ciclone em beira? e eu pensei que aquilo seria algo muito simples e às vezes a gente não se não toma tão a sério a advertência quando seria mas nós já estávamos na fila de embarque mesmo então eu disse, não, não tem nada vamos para lá e acabou a história e realmente fomos e demos numa quarta-feira à tarde dia 13 de março desse ano a gente começou a programação aqui está o doutor Reinaldo Siqueira que não apareceu na outra foto e também o Wilson Parosky e o reitor da universidade que é ele foi meu aluno e por incrível que pareça no bacharelado no mestrado e no doutorado e orientei as duas teses de doutorado dele foi uma abertura para ele extremamente emocionante porque nós três fomos professores dele tanto Parosky quanto eu como o Reinaldo Siqueira ele não cogitava de maneira alguma suspender a programação para ele era o sonho da vida dele e então começamos naquela tarde foi bem animado e tal e depois na manhã seguinte voltamos outra vez tivemos o devocional ali mas aí eu falei para ele veja se o governo pediu que todas as classes das escolas fossem suspensas nós deveríamos não podemos ter uma reunião aqui na universidade porque se alguma coisa acontece você será responsabilizado por isso por ser o reitor ok e aí nós voltamos cedo porque a ideia é que as duas da tarde começaria o ciclone das duas às seis essa era a previsão então a gente foi ali chegamos acho que lá por onze alguma coisa e cada bloco do hotel onde a gente ficou é como um motel que você não tem corredor central tem a porta de um lado e o vidro do outro e aqui eu estou dando uma olhada da sacada do meu apartamento ali e você vai ver que aqui já é o oceano dá para ver as ondas e tudo e só tinha até nós estávamos no terceiro no meu caso um terceiro andar o parós que também terceiro andar do lado e os outros três no segundo andar de um outro edifício aqui mas para vocês terem uma ideia da distância até a praia e aqui as ondas batiam aqui já começou o vento a soprar mas ele vinha deste lado aqui só que depois mudou e começou a vir diretamente dali e a o Ronald pastor Ronald mandou para nós algumas instruções mas o vento batia com tanta força contra isso você vê que é uma porta dupla de vidro quando é uma só é uma coisa mas quando é dupla dupla é muito mais frágil do que as demais e eu comecei a colocar coisas ali uma escrivaninha acomoda outros criados mudos em cima e também para segurar mas aquilo batia e trazia de volta dentro da coisa que havia ali dentro em outras palavras a porta de vidro cedia ia movendo tudo isso parecia que a qualquer momento isso se romperia não teria outro jeito por outro lado a porta também aqui batia muito então colocamos um móvel eu coloquei um móvel que sobrou ali e cada um estava no seu devido apartamento então nós não ficamos juntos a gente nem sabia bem o que que iria acontecer e segundo as orientações o lugar mais seguro é o banheiro só que também entre o banheiro e o quarto havia um grande vidro e o box do chuveiro também de vidro se isso chega a quebrar imagina são como navalhas ali cortando você então como era uma cama super king dessas que tem dois colchões um do lado do outro eu coloquei um em cima outro aqui do lado e roupa de cama e travesseiros e coisa para passar a noite ali porque se fosse dentro da banheira de duas uma ou você escolhe para sua cabeça arrebentar porque você não cabe deitado completamente horizontal ou as suas pernas então achei mais ficar aqui nessa paredezinha da banheira encostado do lado e o teto balançava e fazia um barulho ensurdecedor o certo é que depois a gente não podia nem imaginar o que que podia acontecer para vocês terem uma ideia a previsão era das 14 às 18 horas só que esse ciclone voltou para o oceano índico e depois voltou com toda a força e a maior intensidade foi de madrugada as da uma e meia a uma e trinta e cinco até as duas da madrugada o barulho do vento era como rugir de leões assim aquele bem seco e grave porque antes assobiava é difícil a gente saber exatamente mas a previsão dizia que os ventos chegaram a 170 km por hora mas a meteorologia local chegou a dimensionar 200 km por hora as ondas vinham a uma altura de 7 a 10 metros e elas com 4 metros como diz os especialistas não tem edifício que suporte que aguente agora vocês viram numa foto que eu mencionei antes aqui opa vocês viram viram quão alto aqui é essa proteçãozinha aqui uma questão de uns não passa de 2 metros talvez 3 metros ali ondas com essa altura entrariam aqui e destruiriam tudo mas por incrível que pareça as ondas viam nessa altura e quando chegavam aqui elas baixavam para 2 metros na região do nosso hotel não tem explicação como isso pode acontecer porque normalmente chegando na beira ela aumenta até por causa da profundidade que tem só a proteção de Deus e um milagre tem muita coisa que podia ser mencionado aqui vocês tem uma ideia como ficou a parte exterior toda a cobertura voou era zinco e se você saísse fora era como se fosse navalhas voadoras ali que podia lhe cortar a qualquer momento aqui é só uma desculpe aqui é uma foto de um dos restaurantes do hotel como ficou aqui é a escola onde a universidade onde nós começamos a programação o reitor que vocês viram naquela foto dizia que quando eles iam para um canto o telhado caía ali eles saíam dali iam para o outro caíam ali então eles não sabiam mais onde se esconder até que foram no restaurante do da da universidade e lá eles encontraram abrigo e ninguém foi atingido quanto se sabe eu não busquei informação hoje mas pelo menos naqueles dias nenhum membro da nossa igreja foi quer dizer teve problemas pessoais mas a cidade foi 90% danificada seriamente 90% dos prédios isto aqui para você ter uma ideia é o mesmo lugar onde nós começamos as reuniões ali que você viu o grupo ali na frente aqui não tem mais cobertura voou tudo e na manhã seguinte quando os ventos acalmaram um pouco mais porque como era o terceiro andar não era difícil o vento pegar e nos jogar para baixo ali então deixamos acalmar um pouco e descemos ali e fomos visitar a cidade aliás alguns lugares ali estava tremendamente danificado sem luz sem água sem comunicação de nenhuma espécie no sábado de manhã cedo fomos tentar ver se havia possibilidade de sair por terra uma grande rodovia também não havia porque aquela rodovia foi cortada pelas águas o aterro e era como se fosse um rio então além dos ventos e das inundações não havia outra alternativa voltamos e o pastor Heraldo doutor Heraldo Vander Lopes pediu que a gente não fosse embora sem falar com eles e dar uma palavra de apoio e nós fomos lá naquele lugar e fizemos um culto de gratidão mais ou menos como a Sônia falou porque nós fomos protegidos em meio àquilo aquela situação tão difícil mas esse é um símbolo que eu decidi colocar aqui de maneira bem simples que é o seguinte você acha que cartão de crédito resolve tudo e que a eletricidade sempre funciona nós estávamos ilhados sem saber como sair de lá e tirar dinheiro do caixa eletrônico sem energia sai nada 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 providencialmente eu levei mais dinheiro do que eu normalmente levo em viagens não sei porquê até comparando para quem viaja é muito dinheiro que eu levei aquela foi a nossa saída para comprar passagens ali escritas isso é o bilhete de passagem o canhoto que ficou comigo com um carimbo ali escrito a mão porque não havia nem como imprimir não tinha energia elétrica mas antes de irmos para lá eu ainda encontrei no meu chinelo na minha sandália havaiana um prego que ficou do lado bem comprido aqui do lado do meu pé e não me atingiu então você fica pensando é uma sequência de coisas de como Deus intervém na nossa vida os ventos podiam ter derrubado aquilo a inundação sem dúvida coisas pequenas mas ao mesmo tempo por incrível que pareça o presidente da nação decidiu voar para o aeroporto ali no domingo para poder visitar ali ver os estragos que aconteceram na cidade com isso o aeroporto mesmo com boa parte do teto destruído e danificado a pista e tudo tiveram que abrir e deixar em condições de poder sair nossos voos tinham sido cancelados tudo eu tinha perdido até o meu eu ia pregar sábado de manhã lá na na universidade e depois no final da tarde sairia mas uma companhia local decidiu colocar alguns voos acho que uns dois voos de saída quando chegamos lá eles disseram o seguinte vocês podem sair só se vocês pagarem em dinheiro a passagem e alguns colegas não tinham levado dinheiro quase coisinha de nada porque sempre cartão de crédito resolve tudo aí graças a Deus que eu consegui pagar não só a minha passagem mas de alguns outros também e nós conseguimos sair de lá no domingo a emoção foi não tinha como descrever como conseguimos sair de uma situação tão caótica sem nada acontecer daria vontade da gente se tocar e dizer mas sou eu mesmo que estou aqui e tal um colega no avião diz que quando o avião decolou ele estava chorando em prantos porque achava que seria o fim mas eu gostaria não de terminar com isso isso é simplesmente um testemunho pessoal de como Deus nos protegeu eu gostaria de destacar algumas lições para a nossa reflexão antes de concluirmos em primeiro lugar eu não coloquei ali a vida a vida é extremamente frágil você chega num ponto que você não tem controle nem um e alguém perguntou e você conseguiu dormir aquela noite eu disse eu passei a tarde segurando a porta de vidro lá sem sair com o computador entrando em conexão ali porque graças a Deus ainda tinha conexão com o celular um sistema antigo que permite você ter conexão global até que esse também falhou e a Marli entrou em contato comigo outras pessoas o pastor Ted Wilson também até mandou uma mensagem dizendo que toda a igreja ao redor do mundo estava orando por nós ali mas chegou num ponto de exaustão tão grande de madrugada que eu disse não adianta se é agora que seja você a noite escuro você só imagina a que horas o prédio vai tombar com você dentro mas tem três coisas depois de passar por isto não há como duvidar de Deus e de seu cuidado por nós não há explicação racional e lógica para isso em segundo lugar é uma benção não sabermos o futuro se eu soubesse o futuro eu cancelaria o voo no segundo nem no minuto mas Deus talvez teve um propósito até alguns lá comentavam sim para que eles não estivessem sós nessa calamidade mas vocês estivessem ali também juntos passando por elas agora nós podemos falar bonito e aqueles que ficaram lá esse é todo um outro capítulo que você deve ter acompanhado pelas notícias ali quantas pessoas morreram aqueles que não foram levados pela enchente para o oceano e depois devolvidos ali muitos deles foram comidos por crocodilos que vieram pelas enchentes dos rios outros caíram de cima das árvores de casas e tudo então não é se ficar com autocomiseração ou seja com dó de nós o maior problema é aqueles que lá permaneceram mas Deus é suficientemente sábio se a gente conhecesse o aspecto negativo do futuro nós não viveríamos o presente então eu acho que nós temos que ser gratos a Deus que ele nos deixa nesse viver uma vida normal e quando as coisas acontecerem deixam que elas aconteçam e o terceiro lugar o cuidado de Deus nem sempre vem como gostaríamos mas ele sabe o que é melhor para nós e para outros também muitas vezes nós somos chamados a testemunhar em meio ao sofrimento a outros também eu gostaria de concluir nossas reflexões com esse texto e que deu origem ao título essa grande comissão a gente normalmente olha mais no sentido tem que batizar tem que fazer discípulos é isso mas ela tem muito mais do que simplesmente isso a grande comissão envolve mas tem mais Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do pai do filho e do espírito santo os três maiores poderes do universo como diz Ellen White ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século